Agora, então, nós vamos para a nossa última apresentação aqui dessa sessão, onde vamos falar daquilo que foi mencionado pelas outras três, alimentos, alimentação e saúde no combate à fome, porque não é realmente só produzir ou fazer chegar até quem precisa, como foi apresentado até agora. Também a gente precisa ir muito além e aprender o que é a saúde da alimentação. Quem vai nos apresentar isso é a professora Dirce Maria Lobo Marchione, que é nutricionista e doutora em saúde pública. Ela é professora associada da USP, da Faculdade de Saúde Pública, tem experiência na área de epidemiologia nutricional, com ênfase em consumo alimentar, atuando principalmente nos temas de consumo alimentar, dieta, dieta saudável, recomendações dietéticas, consumo de alimentos e saúde e sistemas alimentares. Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouco, então, desse tema e trazer uma questão que foi um pouco abordada sobre segurança alimentar, que nós não estamos falando de qualquer alimentação, mas uma alimentação de qualidade que preserve a saúde, que preserve não só a saúde individual, mas hoje nós nos preocupamos com a saúde do planeta. Então, vou trazer um panorama para que nós tenhamos uma ideia olhando para o passado, como falou, mas projetando para o futuro. O que eu gostaria de pontuar inicialmente na minha fala é que, quando nós estamos falando em comer, em comida, não estamos falando meramente da função biológica óbvia de sustentar a vida, mas a comida representa muito mais que isso. A comida representa, tem valores culturais, valores religiosos, é a nossa sociabilidade, impacto econômico, então, tem inúmeras funções. E gostaria de trazer um pouco a reflexão como foi a formação do nosso hábito alimentar e onde que nós estamos hoje. Então, começamos lá com nossos povos originários, dois milhões de indígenas que habitavam aqui o Brasil antes da chegada das caravelas. E a sua alimentação era baseada em mandioca, raízes, milho, pipoca, uma contribuição brasileira para a cultura alimentar mundial, e além da caça e da pesca. Então, essas contribuições continuam, essa raiz mandioca é importante para a alimentação no brasileiro, mas era uma alimentação bem frugal, e quando os portugueses chegaram, buscaram continuar com a sua alimentação como era na Europa. Então, trouxeram, do ponto de vista até econômico, a cana-de-açúcar, que movimentou os engenhos, os primeiros rebanhos, e influenciou uma cultura alimentar muito baseada no açúcar, com a produção de doces, compotas, bolos. Aí vieram os africanos, e com uma contribuição importante para a culinária, com temperos, introdução de comidas regionais. Chegaram depois, mais para frente, novos migrantes que também compuseram esse mosaico da alimentação do brasileiro. Os italianos trouxeram o hábito de cultivar hortas nos seus terrenos, além da contribuição de árabes, dos alemães, dos asiáticos. Mas chegamos no século XX, a partir da segunda metade, com a introdução dos alimentos industrializados, hoje que nós denominamos ultraprocessados, que começam a ganhar cada vez mais importância e têm sido relacionados a um impacto negativo na saúde. Mas ainda continuamos com as nossas tradições muito baseadas no arroz e feijão. No entanto, se nós temos o conhecimento das origens do hábito, é preciso também quantificar. E o Brasil investiu bastante ao longo do tempo na quantificação do consumo alimentar. Um primeiro estudo digno de nota é o INDEF. Os pesquisadores passavam uma semana inteira na casa dos sorteados, pesando e medindo toda a aquisição de alimentos, a aquisição, não só a aquisição, mas a disponibilidade de alimentos. E o que se viu nesse momento que o INDEF trouxe de contribuição importante foi revelar que no Brasil do milagre morria-se de fome. Reverteu-se o entendimento de que o povo se alimentava mal por ignorância. E os dados mostravam que o problema da fome no país estava ligado à péssima distribuição de renda. Mais da metade das famílias, naquele momento, possuíam deficiência calórica na alimentação. E vale a pena mencionar que esses dados foram censurados. Vivessem na época da ditadura e a circulação desses dados ficou bastante restrita. É dessa época também um dos maiores êxodos rurais, com a saída de 15 milhões de pessoas do campo rumo à cidade. um impacto que vocês podem imaginar. Continuando os inquéritos, no Brasil é realizada a pesquisa de orçamentos familiares com regularidade. Então, a partir de 1974, nesses inquéritos, até 2003, o que nós vamos observar? Primeiro, a partir da década de 1980, começou-se a haver já um suprimento adequado, pelo menos na média, das calorias. Mas nós observamos uma queda no consumo de alimentos básicos, como arroz, feijão, raízes, aumento no consumo da carne, e começa... Frutas e verduras nós nunca consumimos em quantidades adequadas. E começa a haver um aumento na participação de alimentos industrializados. A POF de 2008 e a POF de 2017 inauguram uma novidade, que é a introdução de um módulo de consumo individual de alimentos. Esses dados anteriores eram relacionados à disponibilidade familiar. Aqui não. Aqui nós temos dados individuais de consumo que refletem melhor para uma série de necessidades de estatísticas brasileiras. O que nós vemos no consumo individual? Nós continuamos com uma grande importância nos alimentos básicos, arroz, café, feijão. Em dez anos, não há mudança nesses quatro alimentos. Mas nós já começamos a ter também alimentos industrializados, sucos, refrigerantes e biscoitos, assumindo uma grande importância, o que confirma aquela percepção de formação de hábitos. O que se tem de conclusões nesses inquéritos, nesses dez anos, é que nós ainda temos um consumo caracterizado pelos alimentos tradicionais. Ainda arroz e feijão é bastante importante na mesa do brasileiro. No entanto, nós começamos a ter uma frequência grande de alimentos ultraprocessados, que, como eu já falei, não são marcadores de um bom consumo saudável de alimentos. Nós verificamos em dez anos a redução na frequência do consumo de arroz, feijão, frutas, carnes, pães, laticínios, carnes processadas e refrigerantes. Houve uma diminuição na frequência de todos esses alimentos. Há um aumento na ingestão de sanduíches, o que pode ser um marcador do consumo fora do lar, independente de qualquer sexo, idade, faixa de renda. mas é preciso olhar não só para a frequência de consumo, mas também para a qualidade da alimentação. Usualmente, nós fazemos isso utilizando índices baseados nas recomendações dietéticas que vigoram para uma boa saúde. Aí entram os índices da dieta planetária. Não entrou nessa revisão. Essa é uma revisão conduzida no Brasil com índice de alimentação saudável. E o que nós vimos é que, o que se viu nessa revisão, é que a maioria da população brasileira encontra-se em uma faixa de necessidade de melhoria. A grande parte da população não tem uma alimentação de qualidade. E por quê? Primeiro, porque é uma baixa adequação de consumo de frutas, verduras e legumes, que são extremamente importantes para uma alimentação saudável. Há uma baixa adequação de consumo de leite e derivados. Nós temos uma prevalência de inadequação de cálcio, que é extremamente importante para diversas funções do organismo, de 90%. Nós temos um elevado consumo de gordura, com atenção para as gorduras saturadas, e nós temos um excessivo consumo de carne, que extrapola bastante as recomendações. E como isso tudo impacta também ao longo do tempo no estado nutricional? Bem, se olharmos para os menores de cinco anos, que traduzem, de certa forma, a situação nutricional de um país, nós temos uma evolução bastante positiva. Na década de 40... Onde está aqui? O pointer... Parou de focar... Não, estou fazendo errado. Se nós olharmos aqui, essa curva é a curva da população de referência. A curva das crianças brasileiras era bem aquém, situava-se desse lado, mostrando uma grande proporção de indivíduos, de crianças com desnutrição grave. Ao longo do tempo, nós podemos ver que essa curva foi se aproximando da curva de referência até aqui os anos de 2006, 2007, mostrando que essa situação foi sendo equacionada. Há um forte elemento da renda nessa situação. Isso se evidencia na análise de todos os inquéritos. Aqui nós tínhamos na década de 70, 59% na camada mais pobre com crianças desnutridas. Vai diminuindo aqui nos inquéritos de 75, no mais 5 era 12%. Isso, ao longo do tempo, vai diminuindo em todas as faixas de renda. mostrando aqui que ainda temos no mais pobre, mas que a situação melhorou em todo o país na desnutrição infantil, muito fruto de políticas públicas de proteção em vários segmentos. mais ainda assim tem uma forte componente de regionalização. Onde temos maiores prevalências de desnutrição é ainda aqui no norte, nessas faixas mais escuras, onde temos as maiores prevalências de desnutrição. Essas são dadas de 2006. usando dados mais atuais do SISVAM, que tem críticas pela sua cobertura, mas podem ser um bom indicador, nós começamos a ver uma tendência preocupante, que é, nós vemos uma curva que é a altura muito baixa, desnutrição grave, menos que três de score, nós vimos uma ascensão, mas começa já a ver aqui sinais de uma ascensão, que magreza acentuada, essa velocidade de declínio aqui parece que ainda se mantém estável. Tem uma relação com o PIB, ainda para ser estudada, esses dados não estão publicados, foram cedidos pelo professor Volney Kondi, em uma outra publicação do professor Volney, mostra que para adultos agora, nós vimos que a população infantil parece que nós tínhamos chegado a uma situação adequada, mas começa a haver preocupações de uma volta de desnutrição infantil nos menores de cinco anos, e nos adultos, essa situação até 2019 estava bem sob controle de taxas elevadas na década de 70, isso foi sendo paulatinamente diminuído e hoje nós temos frequências prevalências baixas, tem aqui um aumento nessa faixa etária, não está bem explicado, mas para todas as outras faixas etárias, desde nutrição em adultos, neste momento, até 2019, não parecia ser um problema. em compensação, nós temos a obesidade, que sim, hoje é um problema bastante sério no nosso país. Como falei, não se trata somente de se alimentar, de combater a fome, mas de ter uma alimentação adequada que previna todas as questões relacionadas à saúde. E aí nós temos aqui na obesidade, essa curva ascendente, e cresce muito em ambos os sexos, tanto em homens como em mulheres, tem uma seção bastante intensa. E é grave, porque até hoje nenhum dos países que enfrentam a epidemia de obesidade conseguiram reverter essas tendências. E a obesidade está intimamente ligada à elevação de risco de doenças crônicas. é uma situação que reflete a má alimentação e hoje nós temos um termo que é a má nutrição, que diz respeito a todas as formas de má nutrição, que vai abranger desnutrição, obesidade e deficiência de micronutrientes. É muito comum que hajam pessoas que simultaneamente sejam obesas e tenham deficiência de micronutrientes. Então, nós enfrentamos um problema que, junto com a pressão das mudanças climáticas, se denomina sindemia global. E, já indo para o final, olhando a insegurança alimentar, a insegurança alimentar é a falta de realização desse direito do acesso à alimentação adequada, de qualidade, segura, e que vá atender não só as necessidades biológicas, mas as outras dimensões do alimento, ao mesmo tempo que vá atender dentro de limites planetários, dentro de uma produção sustentável, ambientalmente sustentável. a definição de segurança alimentar é extremamente ambiciosa e abrangente. E a falta de... a insegurança alimentar está intimamente ligada com a pobreza. Nesse sentido, o Brasil tinha deixado o máximo da fome em 2013, no entanto, na POF de 2017 a 2018, anterior à pandemia, já se mostrava que o Brasil tinha retornado a esse patamar. Então, esse é um fenômeno da fome que cresceu antes da pandemia, ainda já havia dado sinais de preocupação. aqui mostra esse gráfico que foi mostrado anteriormente, como isso, a partir de 2013, a insegurança se elevou. Essa elevação não é igual, a distribuição da insegurança alimentar é muito heterogênea no país, com uma concentração muito mais elevada nos países do norte, nordeste, e durante a pandemia, obviamente, essa situação se agravou, mas não haviam dados oficiais para acompanhamento. A Rede Pensam produziu dois inquéritos para que nós tivéssemos dados sobre isso. E no primeiro inquérito se verificou que 19 milhões de pessoas enfrentavam a fome. Mas, rapidamente, em um período de um ano, esse número pulou para 33 milhões. Então, teve uma deterioração muito rápida da situação no país e mais da metade da população vive com algum grau de insegurança alimentar. Nós não vamos ter tempo para entrar em detalhes, mas tem vários níveis de insegurança alimentar, a experiência de fome, e na mais grave, na situação mais grave de insegurança alimentar, aí nós temos a fome como uma experiência cotidiana. Esse gráfico amplia o anterior, que é onde a POF para, e nós vemos essa ascensão de 5,8% para 9% na insegurança alimentar grave, que passa 15% em 2021-2022, e é onde nós temos aqui os 30% com insegurança grave ou moderada. E qual é a cara da fome no Brasil? É como foi já falado anteriormente, está relacionado à raça, cor, gênero, grau de escolaridade, e que definem muitas das vias de participação na sociedade, na distribuição de renda e vão gerar condições de risco para a fome. E eu finalizo mostrando a figura dos sistemas alimentares. O professor Siqueira iniciou mostrando na sua apresentação sistemas alimentares, eu finalizo porque permito-me discordar, acho que a fome é uma situação complexa, a garantia de uma alimentação saudável e sustentável é uma situação complexa, e é necessário olhar para os sistemas alimentares, essa figura está muito em sintonia com a apresentada pelo professor Siqueira, da ciência da fome, e mostra as oportunidades e as necessidades de atuação, desde aqui das cadeias de produção de alimentos, cadeias de valor, os ambientes alimentares, o acesso e a disponibilidade dos alimentos, o comportamento do consumidor, as dietas que vão impactar na saúde e em várias outras questões. Então, as pessoas não precisam só ter o acesso monetário, mas precisam ter onde comprar alimentos saudáveis, alimentos in natura, elas têm como devem saber como fazer isso, ter locais adequados para a produção de alimentos nas suas residências ou nos lugares que vivem, sejam cozinhas comunitárias, ou seja, nós temos aqui várias etapas do processo com esses motores como devemos atuar. Então, com isso, eu finalizo agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse evento. muito obrigada, então, queria chamar os demais palestrantes para o Antônio Março também e o Ricardo, por favor, para se a gente tiver perguntas. Eu acho que a gente pode ter 10, 15 minutos de perguntas e porque o café é agora até as 11h30, mas eu acho que quem quiser vai tomar café, mas eu acho que as perguntas são bastante interessantes, mas depois só o comprometimento de que realmente tomem o café 10, 15 minutos e voltem às 11h30. Sim. Você vem. Bom dia. Meu nome é Milena. Então, a minha pergunta não é direcionada a ninguém, quem quiser pode responder. Como uma pessoa que recebe um salário mínimo de R$ 1.320, que precisa manter luz, água, aluguel e outras despesas de casa, vai conseguir arcar com uma boa alimentação nutricional para si e seus filhos. Mesmo o Brasil sendo um grande exportador de soja e café e um bom café de qualidade está pelo menos R$ 20 ao mercado quando você vai comprar. Se você for comprar um café de péssima qualidade, claro, tem mais barato. Mas um bom café realmente está na casa dos R$ 20 ou mais. Como fazer essa distribuição de renda se o pessoal que é responsável por isso faz o desvio? Os próprios servidores não têm, não liberam o acesso para essas pessoas, as pessoas não têm formação, sequer têm condições de ir até algum servidor, de falar com algum servidor e, na maioria das vezes, os servidores desviam as verbas, não autorizam que essas pessoas tenham acesso à informação e à educação. O governo não dá liberdade para que os nossos pobres tenham acesso, de fato, à educação, à saúde e à alimentação, que é um direito constitucional. Então, como que essa ciência, como que todo mundo pode ajudar a prevenir e acabar com a desigualdade social, com a insegurança alimentar, que hoje está sendo discutido aqui, mas que, na prática, a gente não vê acontecendo? Isso que está ligado? Está, não é? A tua pergunta é ampla e a gente não consegue resolvê-la aqui. Eu te diria o seguinte, eu colocaria a minha resposta em dois pontos. Primeiro, eu acho que nós temos que resolver o problema da fome muito antes de resolver o problema das desigualdades sociais, e até de ter um governo realmente verdadeiro democrático, etc. Primeiro, vamos resolver a fome e eu acho que com 145 bilhões em vez dos 30 antigos que a gente tinha, agora a gente tem 145 bilhões do Bolsa Família. Está certo? Obviamente que uma família com um salário mínimo, se tiver cinco pessoas nessa família, ela não vai conseguir, mas ela vai, essa família deve receber benefícios, deve receber benefícios de transferência de renda. Então, o meu ponto é, não vamos esperar a solução das desigualdades e as soluções, que é muito importante resolver a desigualdade, é muito importante a gente ter um país realmente democrático e participativo. Eu não esperaria a solução para isso para resolver o problema da fome. Eu continuo achando que o problema da fome é mais fácil num país rico de alimentos como o nosso e um país que já decidiu gastar esse dinheiro todo. Agora, eu acho que o Brasil, ele já resolveu um problema que eu acho que no que você fala não fica claro, é que nós temos uma capilaridade governamental que faz inveja à China, que é o país super capilar. Ou seja... A gente sabe de fato quantas pessoas existem que passam com o ano porque a maioria das pessoas não tem acesso, sequer tem identidade, sequer tem certidão de nascimento e muita gente nem consegue colocar os filhos em colégio porque não tem documentação. a gente tem que ser meio objetivos aqui na... Quer dizer, eu te escondo com você, eu acho que a maior parte das pessoas sim tem identidade, a maior parte das pessoas sim tem conexão com agente comunitário de saúde, são exceções onde você não tem contato com agente comunitário de saúde. Você tem hoje no Brasil, eu estou dizendo o seguinte, você tem hoje no Brasil não é pouca coisa, você tem 9 mil centros de referências da assistência social em comunidades pobres espalhadas pelo Brasil um pouco. A gente jogar isso no lixo, isso é uma coisa que a gente conquistou com o SUAS, com a Constituição brasileira, a gente tem, a gente tem 200 mil agentes sociais espalhados pelo Brasil tendo contato com as famílias, tudo isso tem imperfeições. Agora, eu resolveria o problema da fome antes de resolver o problema de toda, antes de resolver o problema da exclusão, antes de resolver o problema da democracia e antes de resolver o problema do bom funcionamento do Estado brasileiro, porque eu acho que nós já temos muita coisa, eu acho que o fato que nós temos, sei lá, quase 300 mil agentes comunitários de saúde que visitam as famílias, uns 200 mil agentes de agentes sociais do CRAES e nós temos 175 bilhões de reais alocados esse ano para o programa Bolsa Família e que vai ser alocado no ano que vem também, eu acho que nós temos um bom ponto de partida e se a gente olhar para o problema da fome e tentar resolver, eu acho que a gente é capaz de resolver sem resolver esses outros problemas que você está colocando que são super importantes, mas eu acho que chamar a atenção demais para resolver esses problemas pode travar a ideia de resolver o problema da fome que eu acho que dá para resolver e obviamente com o apoio da sociedade civil, sem as comunidades ninguém vai resolver o problema da fome no Brasil porque quem sabe quem passa a fome no Brasil é as comunidades, mas as comunidades avisam o CRAES, avisa o agente de comunidade de saúde e o agente de comunidade de saúde vai ter que ter os recursos para fazer isso acontecer. E também das ONGs, tantas ONGs ajudando nisso. Bom dia. Bom dia, eu sou aluna da Faculdade de Educação da UERJ e sei que a Bolsa Família ou o Bolsa Família está vinculado à matrícula na educação básica. Então, essa integração entre a educação básica e a saúde básica passa por esse investimento na alimentação o melhor possível. E estamos falando de 5.570 cidades, então, precisa de mais CRAES. São 9 mil, é melhor, mas precisa de mais. pelo menos uns 100 mil mais. Uns 100 mil, não, uns mil. Então, o monitoramento da qualidade da alimentação também na saúde básica e mais escolas. Também faltam mais escolas para que haja vaga para essa alimentação também alcançar os seus objetivos. Agora, o impacto, a minha pergunta, o impacto desse programa nos custos com a saúde pública. em números, se já tem alguma referência, porque, realmente, a saúde, a nutrição é um aspecto da saúde e nós precisamos também de investimentos na saúde básica. Então, o impacto desse programa nos custos com a saúde básica. Obrigada. Qual programa, qual dos programas? do Bolsa? De saúde, de nutrição, de combate à desnutrição e alimentação mais saudável. Está ligado? Os custos do programa de combate, é isso que você quer saber? O impacto. O impacto? Eu não conheço o impacto monetário, o impacto que isso tem do programa, mas esse conjunto de programas que fizeram reverter a situação de desnutrição, obviamente, tem um impacto superimportante para a saúde da população, porque uma criança com desnutrição não vai desenvolver o seu potencial, vai ficar mais doente, vai ficar mais suscetível a diversas doenças infecciosas, falta mais na escola, não vai desenvolver seu potencial cognitivo, com anemia que também causa essa mesma condição, não vai ser um adulto que possivelmente realize o seu potencial. Então, talvez não tenha um custo monetário, mas o custo para a sociedade de você ter uma população saudável é fundamental. tem alguns custos que você tem em função da alimentação e doenças crônicas, isso tem alguns impactos, mas como isso tem, eu queria mencionar alguns programas que são importantes também, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um programa fundamental para apoio à alimentação saudável nessa faixa etária escolar. Tem muita coisa importante acontecendo, eu concordo que tem que ter ações emergenciais em paralelo com as ações estruturais e tem problemas de governança, isso é uma preocupação. Nós assistimos um desmonte de políticas públicas e agora reativar e colocar isso em funcionamento, numa nova realidade mais desafiadora e como articular as esferas de governo tem sido uma preocupação importante. Eu acho que é uma pergunta importante e eu só peguei o microfone para chamar a atenção e o Ricardo conhece muito bem isso, a dificuldade que nós temos aqui no Brasil de fazer avaliações de impacto de políticas públicas. Então, essa é uma necessidade. Nós temos muitas políticas e raramente as avaliamos e, com isso, mantemos muitas más políticas que são, às vezes, defendidas politicamente e é legítimo que os interessados defendam as políticas, mas a verdade é que elas não têm os resultados. Então, esse é um papel da ciência também, de contribuir para melhorar as avaliações das políticas públicas, os impactos, porque o dinheiro público é muito, mas falta os 175 bilhões, é muito dinheiro, mas, quando você considera as necessidades do país que não se resumem a essa ação emergencial, fica pouco dinheiro. Em um contexto em que temos um Estado que gasta muito e que precisa gastar muito mais, essa é a realidade. Então, nós precisaríamos melhorar. E, também relacionado com a primeira manifestação, eu acho que, nas políticas públicas, nós temos um problema de coordenação. o Estado brasileiro aparece com muitas caras junto às comunidades que precisam do apoio e que têm direito ao apoio. Então, nós temos pouca integração da política educacional com a política de renda, com a política de saúde, com nutrição, infraestrutura, e isso debilita muito a eficácia da política. Não adianta em uma comunidade que não tem o mínimo de infraestrutura sanitária, não é que não adianta, mas não resolve o problema, ficam enxugando o gelo se você mantém toda a insalubridade no contexto no qual vivem as famílias e continua dando apoio de saúde. Não adianta dar alimentação se a desnutrição é por um problema de saúde, a pessoa, a família não tem acesso ao posto médico. Então, é preciso melhorar muito a integração e a coordenação das políticas públicas em todos os níveis, não é só federal. O governo federal não tem esse poder todo, mas, para essas políticas, os estados e municípios têm uma importância estratégica, determinante. E aí, então, a desorganização é bem maior. Queria só lembrar também que no nosso livro e nos próximos webinários, vários outros temas abordando a insegurança alimentar vão estar ali, inclusive, como isso afeta a saúde. Sei que está super interessante, mas a gente tem que respeitar a próxima conferência, então vamos terminar, mas os nossos palestrantes estarão disponíveis no café. Beleza. Obrigada. Beleza. Beleza. Obrigada. E aí